Fala galerinha, eu sou o Mi Souza e eu sou a Gê Mendonça e olha nós aqui outra vez para falar um pouquinho de nossas viagens no nosso canal hoje nós queremos fazer um brinde a uma viagem incrível e sensacional que nós fizemos em julho de 2018 nós fizemos 5 lugares em 12 dias foi assim uma aventura sensacional nós começamos essa viagem por Campos do Jordão ficamos em um hostel, foi a nossa primeira experiência em um hostel e foi bem bacana esse hostel ficava na rua do restaurante Crocodilos 2 que é um restaurante bem conhecido lá em Campos do Jordão quem já foi conhece, se você já foi escreve aqui embaixo o que você achou desse restaurante a nossa experiência foi incrível, não é Lida? inclusive a gente não conseguiu encontrar aqui o nome do hostel, não sei se não existe mais mas assim, era na rua do lado esquerdo do Crocodilo 2 e aí pessoal, aí nós nos aconchegamos lá naquele hostel, estava muito legal mas aí a gente precisava sair para jantar e estava assim uma noitezinha bem fria e ali na esquina mesmo, andando a pé ali, você já chegava no restaurante Crocodilo 2 muito aconchegante, com as luminárias ali aquecendo a gente o Pianis Bar tocando ali umas músicas muito gostosas tocou Raul, tocou uns malucos beleza ali, muito gostoso muito legal com regado a um bom vinho, maravilhoso e uma comida deliciosa, super recomendo a noite, estava bem fria, estava ali os seus 4 graus no dia seguinte, nós fomos para o Horto Florestal um lugar incrível, uma natureza maravilhosa depois do meio dia, nós fomos para o Museu Felícia Lerner que é um museu de arte moderna, um museu ao ar livre onde nós vimos o pôr do sol maravilhoso fomos para o hostel e no dia seguinte, partimos para Monte Verde onde também estava fazendo 4 graus nós ficamos numa pousada bem rústica chamada Casinha Pequenina um lugar muito gostoso pelo que se dizem, é a pousada mais antiga de Monte Verde no dia seguinte, fomos passear pela cidade onde encontramos a cervejaria Fritz Fritz isso mesmo, e fomos para as comprinhas ficamos em Monte Verde 4 dias, em um desses dias nós fizemos uma trilha para Pedra Redonda a trilha é muito legal de fazer, bem cansativa, nós atingimos 1990 metros de altitude Monte Verde, encontramos um guia turístico muito legal, que fez umas fotos sensacionais para a gente, e lá nós vimos um pôr do sol também maravilhoso na Pedra Redonda, nós encontramos a divisa entre São Paulo e Minas Gerais Marcos, 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 São Paulo e Minas Gerais isso, muito legal depois de 4 dias em Monte Verde, nós resolvemos ir para Caraguá também não estava nada programado, voltar para Caraguá nem nada e quando chegamos aqui, quantos graus estava, meu amor? 28 graus, nós saímos de 4 para 28 graus em Caraguá, nós passamos um dia bem gostoso com um amigo nosso, que nós temos em Caraguá e à noite nós resolvemos conhecer Paraty essa viagem foi muito legal, foi tudo assim, nós resolvemos na hora e aí fomos acordamos e seguimos para Paraty no meio do caminho, nós passamos por Trindade e aí bateu aquela nostalgia de quando nós éramos jovens e íamos para Trindade acabamos passando por lá nós partimos para Paraty quando chegamos em Paraty antes deixa eu contar que a minha vontade era ver a cidade histórica então nós falamos, nós vamos, nós estamos em Caraguá então a gente vai fazer um bate e volta em Paraty vamos passar o dia lá e voltar quando nós chegamos, primeiro nós passamos em Trindade e eu já não podia beber, porque eu estava dirigindo tudo bem ele bebeu sozinho, nós almoçamos em Trindade e fomos para Paraty quando chegou em Paraty ele falou assim, poxa vida, mas fica aqui até a noite, bebendo sozinho você, vamos pegar um hotel aqui vamos ficar por aqui mesmo eu falei, agora depois que nós conseguimos a diária na pousada nós fomos procurar alguma roupa escova de dente higiene pessoal e fomos para o centro histórico no dia seguinte nós voltamos para o centro histórico para conhecer de verdade a história e nós fizemos aquele passeio de charrete e o guia contou toda a história de Paraty e a gente parece que faz uma volta ao tempo é bem legal é um passeio que eu recomendo e nós partimos de volta para Caraguá neste caminho para Caraguá nós passamos no restaurante do Quilombo porque o Mi fez um trabalho o Mi trabalha na DECA para quem não sabe na DECA Metais Glossos e lá tem um projeto e ele fez eles consertaram todo o restaurante do Quilombo e nós fomos lá prestigiá-los e assim sensacional uma comida deliciosa também um passeio cultural voltamos para Caraguá e de Caraguá voltamos para São Paulo e assim acaba a nossa viagem de 5 lugares 5 cidades em 12 dias o que você achou? foi muito legal pessoal foi tudo assim vai, vai em frente vai seguindo sem saber para onde e aí seguimos essa viagem sem roubo até chegar aqui de volta em Caraguá e colocar as malas em dias para voltar para São Paulo foi uma viagem fívia se vocês gostaram deixe o seu like se inscreva no canal se vocês ainda não fizeram isso vai ajudar muita gente para a gente saber também se vocês estão gostando para a gente pegar mais vídeos lembrando que nós já tomamos a primeira dose da vacina e quando nós tomarmos a segunda nós faremos vídeos sem fotos em outros lugares já temos vários em mente não é Vivi? é isso aí pessoal as rodinhas vão começar a rodar tchau pessoal até o próximo vídeo tchau pessoal valeu galerinha beijo